Por paz, chafcate, chiquiluque! Vem, Gustavo! Corta-te a espetacular! Obrigado, obrigado! Vem, posso fazer uma pergunta? Tem que precisar dela? Pode, pode! A vontade! E então, como é que está aí o teu português? Ah, meu português! Está deitinho! Já preciso todo o seu magênese! Olha, veja, espetávulo! Parabéns! Isso é muito bom! Olha, uma pergunta! Quem cortou o cabelo no funchão? Rapaz, em que dias é que tu trabalhas lá? Para não agilhar com o cabelo! Segunda ou terça, podes ir à vontade que tu trabalhares! Ok? Vem, rapaz! Muito obrigado! Segunda, terça, quarta, quinta... Lunes, martes, minhas de nove... Viernes... Lunes, martes, segunda, terça! Olha, obrigado! Próximo corte dá-vos lá a fuxar! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! Sejam até loucos!